Vamos entender como é a técnica tradicional. Então, para a técnica tradicional, a gente faz a anticepsia do paciente com álcool. Essa parte, gente, é muito importante. Por quê? É uma parte importante porque você vai evitar quadros de infecção. Então, você é um profissional que precisa da biossegurança. Então, vai ter que fazer a anticepsia, tá? Você também vai introduzir a agulha num ângulo de 15 graus. Vou mostrar para vocês na prática. E vocês vão começar a injeção. Começa a injeção. Começa a fazer a injeção lentamente. Por que lentamente? Para evitar algumas complicações que muitas vezes eu falo na formação estética na veia, tá? Mas o interessante é aplicar na luz do vaso. Para você conseguir aplicar na luz do vaso, tem que ter estabilidade com a sua mão, tá? Ah, Mayara, mas eu não tenho estabilidade na minha mão porque eu estou no começo. Eu estou no começo e eu tremo muito no começo. Você acha que eu não tremia? Gente, eu tremia também. E aí, você vai começar a injetar e vai notar que o microvaso some. Bom, por que o microvaso desaparece? A gente já sabe que o motivo pelo qual o microvaso desaparece é porque o que dá a cor ao microvaso é o fluxo de sangue. Se você injeta um líquido translúcido, logicamente esse sangue vai ser impulsionado para outro local, entra o líquido translúcido naquele microvaso e ele automaticamente, como mágica, vai sumindo. Mas se você esperar, vai ter o retorno do sangue e o microvaso vai sumir. Então, por isso que na técnica tradicional você precisa de várias sessões para desidratar o microvaso, desidratar, 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 a ponto dele romper e conseguir aí entregar o resultado para o seu paciente. Só que qual o grande problema dessa técnica? Quais foram os impasses que eu encontrei na técnica tradicional? Era que sempre que eu fechava um protocolo com o meu paciente, ele precisava de várias sessões para entregar o resultado e ele acabava desistindo. Desistia, fora que ele sentia muito incômodo na hora da aplicação. Então, até na minha técnica de reforço, eu desenvolvi um metodozinho que a gente faz a aplicação e o paciente não sente tanto incômodo, tá? Então, a primeira passo que eu encontrei na técnica tradicional era o tempo, tá? Muita gente falava, ah, mas é muito tempo no consultório, eu tenho que ficar 4, 5 meses sem me expor o sol, sem ir à praia, não quero. Dessa forma, eu não quero, eu vou desistir. E a outra coisa era o incômodo, muita gente abandonava a sessão de pain, né, por conta do incômodo que ela sentia, a dor que ela sentia. E aí eu comecei a perder paciente e por mais que minha ajuda estivesse lotada, alguns começaram a desistir. E aí, isso tava começando a me desestimular e eu comecei a investigar o que é que poderia ser feito, como é que eu poderia melhorar. Foi aí que surgiu a técnica de reforço, né? Eu entendendo o motivo pelo qual acontece a desidratação do lúmen do microvase, eu fui desenvolvendo a minha própria técnica, tá? Nessa técnica, eu consigo diminuir drasticamente os casos de intercorrência. Me trouxe muito mais segurança e eu sei o que eu tô prometendo ao meu paciente, eu prometo e cumpro a ele, tá? Os resultados realmente são mais rápidos, ele não precisa ficar 4, 5, 6 meses tratando o microvase comigo, a não ser que aconteça alguma coisa, ele tenha que viajar e realmente espace o tempo. Mas se ele cumprir o calendário certinho das sessões, ele termina e termina rápido o tratamento, tá? E a punção é diferenciada, assim como os insumos que eu uso são diferenciados. Mas qual o princípio da técnica? Prestem bem atenção que esse é o princípio da técnica de reforço. No princípio da técnica, em uma única sessão, a glicose, ela entra em contato mais de uma vez com a parede vascular interna, ocasionando uma desidratação mais intensa, consequentemente um resultado mais rápido, em até 60% comparado com o tradicional. Então, o meu princípio é ocasionar uma desidratação mais intensa por conta de que a glicose, ela vai conseguir encostar mais de uma vez na lúmen, na parede do microvaso, tá? Na parede vascular interna. Então, o meu princípio é ocasionar uma desidratação mais intensa.